Mas só que muitas vezes nós esquecemos a nossa condição, que estamos numa guerra. Nós estamos querendo implantar o reino dos céus nessa terra, e como soldados, nós olhamos assim, pensa só, se você contrata vigilantes para o seu negócio, e você chega à noite lá, eles estão lá fazendo churrasco, eles não precisam nem estar bebendo, eles estão tomando Coca-Cola ali, mas estão ali distraídos, estão conversando, estão falando do jogo de futebol, estão falando das coisas do dia a dia, eles podem estar falando de serviço, falando, nossa, aí tem que pôr uma câmera ali, mas eles não estão vigilantes, eles podem até estar no posto de vigilantes, mas vigilantes, eles não estão. Que o Senhor, irmãos, nos mostre o que tem tirado a nossa sobredade, o que tem levado a gente a ficar perdendo o nosso tempo, atento às coisas do mundo, que às vezes nem são nossas. Às vezes eu posso pensar de um jeito, outro pensa do outro, e a gente fica ali debatendo, e a vigilância.